E aí rapaziada, tudo de boa com vocês? Eu espero que sim. E tropa, eu tô vindo aqui no começo rapidinho falar um negócio. É que todo jogador de Free Fire, mano, sonha em ter alguma coisa, tá ligado? Sonha em ganhar alguma coisa com o jogo. E eu sou um desses, mano. E eu nunca vou desistir. E eu espero que vocês também não, se vocês têm um canal, continuem. Não desistam, porque não vai ser fácil, vai ter dificuldades no caminho. Só que não vai ser do dia pra noite também. Só que quando você conseguir, mano, você vai falar, cara, eu finalmente consegui, tá ligado? Então, tipo, vai ser muito bom, tropa. E é isso, mano. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Tamo junto. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.